Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos para mais uma meditação da Palavra. Que Deus te abençoe. Dia 21 de janeiro, vamos meditar Marcos capítulo 3, versículo de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Jesus volta para casa e você sabe que quando a gente vai para casa, a gente quer o quê? A gente quer descansar. Você sai da sua casa cedo, você vai trabalhar, você vai fazer suas obrigações, mas quando você volta para casa, a casa é um lugar onde a gente se refaz. A nossa casa é um lugar de descanso. A nossa casa é um lugar muitas vezes para isso. O evangelho mostra que Jesus voltou para casa com os discípulos, provavelmente para descansar, para comer, para se refazer. Então, a casa é importante. A casa é o lugar onde a gente descansa. A casa é o lugar onde a gente se refaz. A casa é o lugar onde todos precisam ter esse direito. Só que, veja, eles vão para casa e diz a palavra que de novo se reuniu, de novo, ou seja, isso acontecia com frequência, de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Então, Jesus não morava num palácio onde tinha proteções, como hoje no mundo é, nós temos muros, para a pessoa entrar, teria que tocar uma campainha ou pular muro. Jesus não tinha nada disso, não tinha o que temos hoje. Portanto, as pessoas sabiam onde Jesus morava e iam lá para conversar com Jesus, para quererem curas e tantas realidades. Em outras palavras, o povo não dava folga para Jesus. O povo não dava folga para Jesus. Talvez porque o povo tinha sede. O povo estava sedento. E que bom que o povo estava procurando Jesus. Que bom que o povo procura Jesus. Jesus não mostra em nenhum momento bravo aqui, porque o povo estava procurando, mas a verdade é que o povo não dava folga para Jesus. O povo tinha sede. O povo tinha sede de Deus. Agora, descansar e comer é necessário. Jesus precisava comer e descansar. Ele não, mesmo sendo Deus, ele assumiu em tudo a nossa condição. Então, ele precisava comer e descansar. E outra, ele não estava sozinho, né? Para onde ele ia, os discípulos estavam com ele. Então, os discípulos precisavam comer, os discípulos precisavam descansar. E qual era a tentação de Jesus? Quando o povo aparecia, ele deixava de comer. Ele deixava o seu descanso. E ia atender o povo. Ele via um povo sedento. E Jesus, ele queria ajudar essas pessoas. E aí que entra a questão aqui. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Porque veja, a Bíblia diz que se reuniu de novo tanta gente que nem sequer eles podiam comer. Então, imagina, sentaram para comer. É hora de comer. Estamos cansados. Precisamos nos refazer. Não deu tempo de comer. Jesus parece que parou de comer. Foi atender o povo. E os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Porque diziam que ele estava fora de si. Eu fico imaginando a cena. Jesus não terminou de comer. Alguém preparou com muito carinho para Jesus a comida. Então, você imagina. A família de Jesus, graças a Deus, Jesus voltou. O senhor está cansado. Agora chegou a hora de descansar. Chegou a hora de comer. O senhor precisa comer. E, de repente, ele para de comer para atender o povo. Os parentes ficam bravos. Agarram Jesus. E dizem, Jesus, você está fora de si. Você está doido. Então, veja. Os parentes de Jesus meio que estavam escravos escandalizados. Mas esse, meu irmão e minha irmã, era Jesus. De fato, ele estava fora de si. Jesus nunca esteve dentro de si mesmo. Ele sempre foi um fora de si mesmo. Em que sentido que eu estou dizendo? Ele não viveu uma vida para si. Ele veio para a terra para viver para nós. E aqui também Jesus está dando um ensinamento. Ele está fora de si. Todos nós devemos ser fora de si. Todos nós. A nossa vida também deve ser para o outro. Porque hoje o mundo está muito voltado para si mesmo. Então, se estão achando que há um exagero da parte de Jesus, porque ele não cuida de si mesmo e está cuidando dos outros, por outro lado, hoje, no mundo de hoje, a gente vê o contrário. Há um exagero do cuidado de si mesmo. Então, as pessoas só cuidam de si mesmas. Cuidam de tudo. Cuida do cabelo. Cuida da pele. Cuida disso. Cuida daquilo. Cuida da unha. Cuida do corpo. Cuida da academia. E não tem tempo para cuidar do outro. Então, se a pessoa está achando que é um exagero aqui, hoje nós estamos vivendo um exagero inverso, onde o ser humano só está voltado para si mesmo. Para o seu cuidado pessoal. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que ter uma boa saúde, eu tenho que ter... E aí, tudo para mim, tudo para mim. Não há espaço. Se sobrar tempo, eu ajudo o outro. Se sobrar tempo. Eu não vou abandonar o cuidado de mim para cuidar do outro. Gente, o mundo de hoje é assim. Eu não abandono o meu cuidado para cuidar do outro. Qual é o ensinamento que Jesus está nos dando? Que para cuidar do outro. Muitas vezes eu vou ter que deixar de cuidar de mim. É claro que você vai me dizer, é, mas se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar do outro. Logicamente, você está correto. Mas cuidado. Cuidado para o cuidado de si. Não ser mais importante do que o cuidado do outro. Jesus está deixando de comer. Jesus está deixando de descansar. Para cuidar das pessoas. Para mostrar para nós que vale a pena cuidar do outro. Às vezes antes de você mesmo. E com isso, Jesus está falando que você não deve comer. Jesus está falando que você não deve cuidar da sua saúde. Claro que nós vamos cuidar da saúde. Claro que nós vamos comer. Mas, se tem alguém precisando, irmão. Tem hora que a gente tem que deixar nós. Por que que muita gente não consegue ajudar o outro? Por que não consegue sair de si? Este é o grande ensinamento. Para ajudar alguém, eu tenho que sair de mim mesmo. Ele está fora de si. Tá. Para ajudar alguém, você precisa estar fora de si. Porque senão você só olha para o seu umbigo, você só olha para as suas necessidades e não ajuda ninguém. O mundo de hoje é um mundo egoísta. Jesus está dando um grande ensinamento. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.